Ih, caralho, a gangue tá presente, adivinha quem chegou no baile? É a gangue, porra, é a gangue, porra No baile do serrão que nós vai estar, aham, aham No baile do serrão que nós vai estar, aham, aham Vai devagar pra mim não gozar, toma cuidado pra não se apegar Não tira a calcinha, só arreda de lá Eu lembro da nossa primeira vez, ah Lembro a bagunça que a gente fez, ah Lembro do migão, foi que rolou Ah, que guinçais e nós nós quebrou Ah, joga na mesa que eu vou pagar Vai devagar pra mim não gozar, toma cuidado pra não se apegar Ah, 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 ah Fica ciente que é sem compromisso, só pente raro depois do seu mês Vai devagar pra mim não surtar, ah, 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 ah Tudo enquanto é a melhor coisa que aconteceu na minha vida Ah, sabe que tu é minha lerquina E o TBS pode par que é seu coringa Se bate a peça No baile do serrão que nós vai estar, aham, aham No baile do serrão que nós vai estar, aham, aham, aham Vai devagar pra mim não gozar, toma cuidado pra não se apegar Não tira calcinha, só arreda de lá Pra deixar que eu arreda, aham Tudo enquanto é a melhor coisa que aconteceu na minha vida Ah, sabe que tu é minha lerquina Ah, ah, sabe que tu é minha bandida Aquelas coisas loucas pra mim Tudo enquanto é a melhor coisa que aconteceu na minha vida Sabe que tu é minha lerquina Sabe que tu é minha bandida Aquelas coisas nunca preferi Tropa garonça tá no peito Pra arrancar seu colo no dente